E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo de quanto ganha esse youtuber E hoje a gente vai mostrar para vocês o canal do Rancho do Chapéu Vamos ver quanto eles estão faturando com os vídeos no canal Aqui a gente tem os últimos vídeos que eles postaram aqui no canal Tem um dia, 12 mil visualizações, carregamos eucaliptos E Jack ensinou a trocar pisca alerta do carro O outro vídeo é 5 dias, 15 mil visualizações Como fazer ótima captação de água Agora a gente tem os vídeos mais antigos do canal Que tem um ano, 24 mil visualizações Rancho do Chapéu, a realização de um sonho O outro vídeo é um ano, 30 mil visualizações Plantamos 300 mudas de grama no barranco Agora a gente vai ver os vídeos mais populares Os dois vídeos que mais tiveram visualização aqui no canal Então tem 6 meses, 314 mil visualizações Sítio do zero, tudo sobre a construção do barraquinho O outro vídeo é 2 meses, 131 mil visualizações Como ter água no topo do sítio Agora vamos ver mais algumas métricas aí do canal Eles tem 81 vídeos postados Eles tem 33 mil inscritos Eles tem 2.718.248 views aí no canal É o canal do Brasil Eles criaram o canal em julho de 2020 E nos últimos 30 dias Eles conseguiram 1.100 inscritos E nos últimos 30 dias Eles conseguiram 208.209 visualizações no canal Agora vamos ao que interessa Vamos ver quanto eles estão faturando Aqui com os vídeos Aqui a gente tem uma estimativa Então Mensal Ela pode variar de 52 dólares Até 833 dólares Então a gente sempre pega esse valor menor aqui Que é o valor que mais se aproxima Do que ela realmente está ganhando Então a gente pega e faz a conversão O dólar hoje está 5 reais e 41 centavos Então fica 281 reais e 32 centavos Esse é o valor mínimo então Que o canal está faturando Lembrando que ele pode faturar mais né Porque a gente está pegando esse valor menor aqui E aqui embaixo A gente tem uma estimativa anual aqui dos ganhos Então ela pode variar de 625 dólares Até 10.000 dólares Então a gente pega esse valor menor aqui de novo né 625 Isso dá um valor de 3.381,25 centavos Esse é o valor então Anual Que eles estão faturando aqui Com os vídeos pessoal Lembrando né De novo que eles estão Faturando este valor Mas eles podem estar ganhando muito mais aqui Com os vídeos no YouTube Porque a gente pegou esse valor menor aqui Tá bom pessoal Então Já deixa aí nos comentários Um canal que você goste né Para a gente também Fazer os vídeos aí A partir dos comentários de vocês Se inscreva aí no canal Já deixa um like E até o próximo vídeo aí Tchau tchau